Olá pessoal, já chegou a usar citrullina para o seu paciente? Pois bem, eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre doutora pela USP e nesse canal eu ensino nutrição, baseado em evidência científica para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Então hoje vamos falar sobre vários artigos científicos e questões práticas também sobre citrullina. Vou colocar aqui para vocês, na descrição do vídeo, alguns artigos científicos importantes para que vocês leiam também, alguns eu vou citar por aqui e outros também é importante, caso queiram, que leiam esses artigos científicos. Lembrando que a nossa conduta é sempre importante ser baseada em ciência. Vamos começar então com essa questão, onde nós temos a citrullina presente em alguns alimentos também. Acho que você já ouviu falar que nós temos citrullina lá, melancia. Então melancia é uma fonte rica de citrullina, mas observem que essa quantidade é muito variável. Na verdade nós temos a L-citrullina presente na melancia e nesse sentido depende muito do cultivo, de qual que é a região, de qual que é o ambiente. Então vários fatores acabam influenciando nessa quantidade de citrullina presente nos alimentos. Então por conta disso, nunca tem como ter certeza, sabe? Ai, quanto que eu tenho nesse pedaço de melancia? Hum, meio difícil de saber, até porque cada melancia é muito diferente. Mas em média nós temos uma quantidade que varia de 0,7 a 3,6 miligramas de L-citrullina por quilo do peso fresco da melancia. Então vejam que a variação é bem grande, né? Pois bem, mas nós temos aqui um ponto fundamental, que essa citrullina é consumida, ela é digerida, absorvida no alimento, né? Na verdade. E aí consequentemente passa para o nosso sangue e os nossos rins vão converter essa L-citrullina em L-arginina. E eu acho que você já ouviu falar sobre isso. L-arginina é um potente vasodilatador que está envolvido com a produção de NO, óxido nítrico. Então seu vasodilato, consequentemente, eu tenho uma entrega melhor de nutrientes para o músculo, eu tenho um ciclo melhor de oxigênio e CO2, então isso é interessante. Mas observe que quando nós falamos em exercício físico, o próprio exercício também é capaz de promover vasodilatação. Enfim, essa L-citrullina também é um componente essencial do ciclo da ureia no nosso fígado especialmente. Isso é responsável, toda a conversão que acontece em amônia, eliminação da amônia para a conversão em ureia, para a eliminação. Então a amônia é mais tóxica, é convertida em ureia e a ureia é eliminada. Então, de certa forma, eu elimino a amônia na forma de ureia. Isso é importante para a gente. Todo mundo faz isso, claro. Mas é importante observar que atletas, especialmente exercícios de alta intensidade, aumentam mais a produção de amônia. E, consequentemente, para que exista essa eliminação, temos que ter a ureia nesse sentido. E por conta disso, vejam que a L-citrullina participa desse processo. Outra questão fundamental. Essa L-citrullina, ela pode auxiliar, então, nessa redução de amônia, através do ciclo da ureia, melhora a função muscular e também a fadiga, de certa forma. Pois bem, então, quando eu olho esses componentes, quando eu olho essas vias metabólicas, essas funções, eu penso, bom, então, realmente, L-citrullina parece ser interessante. Ela parece ser eficaz pensando no exercício físico. Ok. Além disso, L-citrullina é comumente suplementada na forma de citrullina malato. Então, eu tenho combinação de dois componentes aqui. Eu tenho efeitos benéficos que podem ser atribuídos tanto da combinação sinérgica, entre elas, que são complementares de L-citrullina e também de malato. Normalmente, nós temos essa combinação entre ambos, né, L-citrullina e malato, na proporção 1 para 1, um de cada, e ou 1 para 2 também. Citrullina, malato, 1 para 2. Essa pode ser uma proporção encontrada em alguns suplementos alimentares. Então, eles são precursores de NO, de óxido nítrico. E, consequentemente, aumentam a arginina plasmática e aumentam a produção de NO. E é por isso que existiu esses olhares da nutrição esportiva para a citrullina. E, nesse sentido, é importante observar outra coisa. Você pode me perguntar assim, mas Aline, então, se o foco é aumentar a arginina plasmática, se a citrullina é convertida em arginina, por que não coloca a arginina logo de cara? Inclusive, é uma possibilidade. Nós também temos suplementação de arginina. Sim, verdade. Só que, normalmente, uma dose um pouco maior de L-arginina causa um pouco mais de desconforto gastrointestinal quando comparado com a L-citrullina. Dá para colocar arginina, gente? Dá sim, com toda certeza. Mas, normalmente, a L-citrullina é mais bem tolerada. Claro que também tem um limite individual para cada pessoa. Mas, até uns 15 gramas por dia é tranquilo para a grande maioria das pessoas. Já a L-arginina é uma dose um pouco menor, até uns 10 gramas. E que é bastante, gente. Que é bastante. É bem tolerada também. Certo? Então, nós temos alguns estudos que eu vou te mostrar alguns deles em relação a L-citrullina, em relação a citrullina malato. E esse uso pode ser, talvez, interessante. Eu vou te mostrar isso em relação a alguns estudos científicos. Vou começar com esse estudo aqui, que é do Roaquino Joaquim Quisado. É esse estudo que nós vamos começar. Acho que vocês estão vendo por aí. Vocês têm toda essa descrição do estudo aqui no vídeo. Então, esse estudo científico, vou conversar um pouco mais sobre ele com vocês. Vejam que nós vamos começar com uma revisão mais simples para que a gente comece o nosso assunto. Depois, iremos elaborar um pouco mais todos esses pontos. Nós temos aqui a seguinte condição. Existiu, então, um estudo que foi feito. Uma avaliação de efeitos do malato, da citrullina malato. Que foram avaliados em um contexto de um paciente, de alguns pacientes, na verdade, né? Alguns indivíduos que fizeram protocolos de exercício de força. Então, os indivíduos, eles foram separados, eles foram condicionados a fazer o exercício e também ao consumo de 8 gramas por dia de citrullina malato ou placebo. Então, todo mundo fez exercício, metade citrullina malato, metade nada. Placebo, na verdade, né? 8 gramas por dia. Fizeram 4 tipos de exercícios, num total de 16 repetições, normalmente, para cada indivíduo, em média. Mas, na verdade, foi até a falha. Então, cada um deles teve um valor específico até a sua falha. E os resultados indicaram que usar citrullina malato aumentou significativamente as repetições concluídas por esses indivíduos, até a falha de cada um deles, né? E, além disso, existiu uma melhoria, uma certa redução na dor muscular 24 horas e 48 horas após o exercício. Então, por conta disso, vejam que, de fato, alguns trabalhos trazem pra gente grandes benefícios em relação a citrullina malato. Mas, não são todos. E aí, eu quero te mostrar uma coisa bem importante. Olha só. Esse outro trabalho é uma revisão sistemática com uma beta-análise. E esse trabalho traz pra gente uma comparação de vários artigos científicos. Ou seja, ele acaba que tem um poder um pouquinho mais interessante. Até porque nós temos a comparação de vários artigos, de vários estudos, e não de um só, sabe? Então, quando nós encontramos trabalhos assim, é bem interessante. Porque a gente tem respostas interessantes também, obviamente. Então, nesse caso, nesse artigo científico, nós temos algumas avaliações de vários artigos científicos que foram feitas aqui. E ele fala o seguinte. Não sou eu. É o artigo. Então, embora que existam mecanismos ergogênicos para a suplementação da citrullina malato, sejam compreendidos, como nós falamos, né? Ela é interessante, é importante e tal, e tal. Nós temos muitos resultados que são ambíguos. Muitos resultados que são distintos. E é por conta disso que não temos tantas respostas que gostaríamos até o momento. Olha só, gente, como é importante ter esse senso crítico. É muito importante pensar. Tá bom. Então, citrullina pode ser interessante, mas pra qual indivíduo? Qual que é a duração? É uma dose aguda ou uma dose crônica? Vocês vão perceber que grande parte dos estudos faz uma avaliação de modo agudo. Uma única ingestão de suplementação de citrullina. Não é algo crônico. Dois, três, quatro, cinco meses. Isso é um pouco escasso. Outra questão. Será que essa utilização foi feita com qual tipo de indivíduo? É um ciclista? É um nadador? É um desportista que faz musculação? Então, perceba que é diferente. São condições diferentes. Então, por isso que eu quero que vocês tenham esse senso crítico. Pra avaliar se vale a pena, pra quem, por quanto tempo e qual seria a condição clínica. E aí, nesse estudo, nós temos vários trabalhos que foram avaliados. Alguns deles utilizaram dois gramas por dia, alguns seis gramas e alguns oito gramas por dia. Então, de certa forma, nós temos uma faixa de dois a oito gramas por dia de modo agudo. Uma única dose. E eles observaram o seguinte. Os resultados dessa meta-análise fornecem, fornecem evidências que não existe efeito benéfico da suplementação de citrulina malato na força muscular de membros inferiores e superiores. Na verdade, eles falam o seguinte. O efeito é muito pequeno. Até existe efeito. Mas não é nossa uma grande evidência científica. Então, os próprios autores falaram o seguinte. Avaliando esses estudos, nós temos um benefício, sim, em força de membro superior e membro inferior. Mas, na verdade, é um benefício menorzinho, pequenininho, que existe. Mas não seria uau, nossa, que grande benefício maravilhoso. Ok, tudo bem. Temos agora um outro trabalho. Afinal, como eu sempre digo, um trabalho só não faz verão. Nós temos aqui uma outra revisão sistemática, uma meta-análise. Acho que vocês estão vendo, creio eu, espero que sim. Uma revisão sistemática, uma meta-análise, que traz pra gente uma comparação, mais uma vez, de citrulina malato pelos nossos indivíduos aqui que foram avaliados. Então, olha só. Aqui nós temos, cada estudo tem a sua avaliação. E, no caso, são 12 estudos. Você vai encontrar estudo com 3 gramas de suplementação e estudo com 12 gramas de suplementação. Mas a grande maioria utilizou 8 gramas. E eles falam o seguinte, ó. A maioria dos estudos, 10 de 12 estudos, foram feitos com treino de força e 2 com ciclistas. Tá vendo que é diferente? Treino de força e o outro a bike. Diferente. E aí, no caso, indicaram, os resultados indicaram que a suplementação com citrulina malato confere pequeno benefício no desempenho esportivo, desempenho especialmente em força e em potência, em exercício de alta intensidade, quando comparado com a utilização de placebo. Eu disse alta intensidade. Não é aquela pessoa que vai na musculação e pega só uns pezinhos levinhos. Igual eu, assim, por exemplo. Então, olha só. Pra quem realmente alta intensidade. E ele fala o seguinte, o tamanho do efeito que existiu, ele é pequeno. Mas, de repente, pode ser interessante, pra atletas de alto nível. De repente, sim. Então, a princípio, pra um desportista, talvez não tanto. É mais pra quem realmente, ó, é um atleta de alto nível. E ele fala o seguinte, não sou eu. Como tal, as pesquisas são encorajadas para elucidar completamente os efeitos de potencial utilização de citrulina malato para os nossos pacientes, de acordo com cada modalidade. Então, dá pra ser utilizada? Sim. Mas, talvez, não é pra todo mundo. Inclusive, conta pra mim aqui. Você já usou? Qual que foi o seu benefício? Ou não teve benefício? É importante que vocês me contem. Até que a gente veja mais pessoas comentando se vale a pena, se não vale. Ai, na minha experiência pessoal, eu achei que é interessante ou não achei. Comenta pra mim. Já aproveita e dá um like nesse vídeo. Compartilha com mais gente também. Olha só. Então, nós temos também alguns outros estudos que mostram pra gente que citrulina malato pode ser interessante pra uma certa estimulação na síntese das proteínas musculares. E até mesmo estimulação de células satélites musculares. Mas vejam, é uma condição que ainda está em estudo. Alguns poucos trabalhos realmente mostram essa comprovação. Mas, efeitos especialmente de modo crônico da suplementação de citrulina malato durante treinamento de força muscular, perante hipertrofia muscular, que é um ponto muito interessante, muita gente deseja, né? Quem não quer? É importante um pouco mais de estudo. Não estou dizendo que você não pode utilizar. Sinto muito. Eu não posso enviar vídeos para você. Ela quer participar também do vídeo agora, a minha Siri? Ela sente muito. Ok. Então, olha só. Pra você que deseja utilizar, pra você que quer prescrever pro seu paciente citrulina malato, dá pra tentar? Dá. Mas, vejam que nós temos um grande benefício, normalmente, de acordo com esses estudos, para quem faz um treino de alta intensidade. Não, Aline, meu paciente, ele treina pra caramba. Ele treina pesado. Realmente, ele pega pesado. Ah, então, de repente, uma possibilidade. Ah, meu paciente começou agora na academia, Aline. Ah, então não vale a pena, né? Não deixa pra depois. Então, cada caso é um caso. Normalmente, na prática, nós utilizamos por volta de 5 a 10, às vezes 15 gramas, mas é mais de 5 a 10 gramas por dia. E aí, é importante observar também que o preço não é lá aquelas coisas. Ele é um pouquinho caro. Será que realmente vale a pena pro seu paciente? Você pode tentar, é uma possibilidade. Mas saibam que nós não temos grandes benefícios em vários pacientes. Você pode tentar com o seu paciente, mas nem sempre teremos grandes respostas. Agora, conta pra mim aqui se você usa, se você acha interessante, em qual modalidade esportiva que você percebeu um benefício melhor. Conta pra mim.